Vou começar a gravar aqui já É o seguinte Cara de sono né Nereuzinho Mas nesse Como é que chama esse negócio Essa pandemia Não tem jeito, não dá uma dormidinha a mais Né gatinho Ainda mais nesse friozinho como é que faz A gente já acorda e eu tomo um banho pra dar uma despertada Na minha cara tava só assim Ai ai Vamos lá Moçada Tava dando aula ontem à noite Tava ontem fazendo uma live Pros aluninhos lá do Militar Que até agora eles não tiveram aula Assim lá a gente não usa o Zoom A gente tá só postando material Então Obrigado por vocês acompanharem Espero que vocês gostem E dá um feedback aí depois Tá bom? Vamos lá? Então eu quero saber de vocês Da listinha que o Titi passou Que é essa daqui ó De força de atrito Que eu pedi inclusive Pro pessoal mandar a resolução pra vocês Pra vocês não terem dúvidas Né? Assim não Não pra não terem dúvidas Mas pra tentar facilitar né? Porque essa listinha aqui Ela tá com a resolução Não só o gabarito E aí eu quero saber de vocês Vocês conseguiram fazer? Tem alguma dúvida? Peraí que o meu Zoom travou aqui Vocês não tão vendo nada né? Eita Nossa Que pensada que ele deu aqui Galera Então aí Eita No momento eu pensei Pronto O trem morreu aqui Vamos lá Vamos tentar de novo Aê Glórias a Deus Pelo amor de Deus O computador tá igual o dono A Duda falou Depois que a gente aprende vetores Vai ficar bem mais tranquilo Ai ai É verdade Duda Vetores é uma bosta mesmo Mas depois fica melhor Bom Então olha só Queria saber de vocês Se tem alguma dúvida No que tange aqui A essa listinha Até aqui Teve alguma questão Esses fatores É que eu não entendi Se tiver Vocês falam que Eu faço ela pra vocês Tá bom? A3 né? Sirovski pediu A3 Vamos lá Então vamos vir aqui Na questão 3 E ela fala o seguinte Ah é uma questão de polias né? Essas questões de polias Me ajuda aqui A entender só uma coisa Eu já passei Esse videozinho aqui De polias pra vocês Ó Deixa eu interromper aqui Falando de polias fixas E polias móveis Que aí divide Pelo número de polias Quer ver? Olha só Vou achar ele aqui Rapidopski Fisca, física, física Peraí que eu vou achar Peraí que eu vou achar Irmãos Aí Polias móveis Vamos lá Vou compartilhar a tela Aqui Esse videozinho aqui Falando das polias Eu já passei pra vocês Ou não Pode abrir o áudio E falar comigo Tá? Não dói Eu juro Eu acho que já passou Já né? Ah e aí Porque aí o que acontece A polia móvel Vai dividir Por dois né? Cada vez Vai dividir por dois Aí você vai ter aquela fórmula Que a força Que eu tô puxando aqui É o peso Dividido pelo número De polias Obrigado Alma generosa Que participou Desta aula Então vamos Vamos começar A entrar a três Primeiro Então a três Fala assim Ó Analise a figura A seguir né? A figura acima Exibe um bloco De doze quilogramas Peraí gente Que o Word Tá Tá lento né? Ai meu filho Aí Mas vamos dar mais um zoomzinho aqui Ô Glória Ó Lento Que uma beleza Parecendo eu mesmo Ó Deu até zoom Tô emocionado Então Aí tem um bloco De doze quilogramas Que se encontra Na horizontal Sob uma plataforma De três quilogramas Então a plataforma Também tem um peso O bloco Está preso A uma corda De massa Desprezível Que passa Por uma rodana De massa Se é atrito Vou dando a folia aqui né? Fixada na própria plataforma Os coeficientes de atrito Estático Esse cinético Entre as superfícies Estático É quando ele tá em repouso Né gente? E aí ele vai crescendo Até atingir o valor máximo E cinético É esse aqui Se você lembrar Comigo aqui ó Do gráfico Eu falei assim Gente ó O gráfico Da força de atrito Essa força É mais ou menos assim ó Se eu fizer Corpo Né? Aqui seria A força F Que eu faço Ó E aqui seria A força de atrito Que o corpo responde Então seria mais ou menos Um negócio assim ó Gente Ó Se eu faço dois Ela me responde Com dois Né? Peraí Vou dar a corzinha Desse trânsito aqui Ela me responde Com dois Até atingir O atrito Máximo Então olha só Se eu jogo Um valorzinho Aqui ó Ele vai responder O mesmo valor Aqui Isso nós explicamos Na aula passada Quando chegar Na força de atrito Máxima Né? Aí ele tá Na iminência De movimentar Aí vai começar O tal do atrito Cinético Mais um Beicinho de pulga Ele vai pro atrito Cinético E o atrito cinético Ou dinâmico Ele é constante Né? E aí como é que eu calculo Essa força aqui Professor? É mi vezes a normal Ah Eu acho que eu lembro Isso mesmo Então ó Alguém tá falando aqui Comigo nos chatos Ó Alguém falou Bom dia pra mim Ai que lindo Esses maravilhosos Lindões Saudades de vocês Aí então Beleza Eu já sei que o mi O estático é 0,3 E o cinético Ou dinâmico É 0,2 Aí ele fala o seguinte A plataforma por sua vez Encontra-se inicialmente Em repouso Sobre uma superfície Horizontal Sem atrito Considero que um dado Instante Uma força horizontal F Passa a atuar Sobre a extremidade Livre da corda Conforme indicado Na figura Para que não haja Escorregamento Entre o bloco E a plataforma Transforma O maior valor Do módulo Da força F Aplicada Então gente Olha só Você tem três Superfícies Aqui né Você tem a superfície Aqui ó Do chão Vamos assim dizer Que é essa Onde o mal Está passando Aí você tem Esse bloco Entre o bloco E a superfície Não tem atrito Mas Essa força Você está em cima Do bloco Tá Então Aí você tem que considerar O atrito entre o bloco E esse outro bloquinho Aqui de 12 kg Ah Eu falei errado É plataforma Isso aqui né Ele chama de plataforma Então você tem o chão Você tem a plataforma E o bloquinho aqui De 12 kg Então quando ele fala assim Para que não haja Escorregamento Entre o bloco E a plataforma Aonde que ele está falando Galera Ele está falando aqui ó Entre a plataforma E o bloco Ah Professor Então olha só Pensa comigo Se eu faço uma força F Em uma corda Essa força Ela vai se propagar Aqui na corda E vai existir uma força aqui Que a gente chama De tração Tentando puxar Esse negócio Para cá Vamos embora Meu filho ó Hum Mas Vai existir aqui Uma força Contrária ao escorregamento E a força Contrária ao escorregamento A gente chama De força De atrito Ah Professor É isso mesmo E agora Teacher O que a gente faz Uai Então Para que não haja Escorregamento Você concorda comigo Que eu tenho que achar A força de atrito Máxima Desse negócio Uai Tem E como é que eu calculo Essa força de atrito Máxima Uai Você vai usar Aquela forma Que a Titi ensinou Força de atrito Máxima É O coeficiente Ó De atrito Estático O mi Vamos achar a letrinha Mi aqui comigo Ó Cadê Cadê você danada Não Não está de cá Não Está de cá mesmo Aqui ó Mi E Por que mi Porque significa Atrito Estático Vezes A força Normal Que a superfície Faz Fala Dudinha Pode falar Desculpa Foi sem querer Ah Então tá bom Então essa força de atrito Máxima Meus amores Vai ser O coeficiente de atrito Que ele falou aqui no enunciado Para a gente Que é 0,3 E quanto que vai ser a normal? Uai gente Olha só Eu tenho uma força Peso para baixo E uma força normal Para cima Se esse negócio não for nem para o céu Nem para o inferno Significa que o peso é igual a normal É ou não? É Então A normal vai ser Massa vezes gravidade Ah Você não entende isso? Não Então vamos de novo comigo Ó Vou fazer uma notation Aqui ó Se eu tenho Uma força Para baixo Ó Fazer de verdinho Que é a força peso Essa Esse corpo está se movimentando Horizontalmente? Não professor Então Significa que o peso Que está de verdinho É igual A normal Que está de rosinha O corpo não vai nem para baixo Nem para cima Santa periquita Batman É verdade Então Se peso é igual a normal Eu posso falar que A normal vai ser Massa vezes gravidade Como é que vai ficar Isso aqui então Professor Vai ficar assim ó Força de atrito É 0,3 Vezes a massa Que é 12 Vezes 10 Então isso dá quanto? 12 vezes 10 Costuma dar 120 120 vezes 0,3 Costuma dar quanto? 36 newtons Né? Mas é muito facinho demais Ah Não acredito Então acredite A força É essa daí E aí Tem essa opção aqui? Não tem Que maravilha Que ótimo Para que não ache Pagamento entre o bloco E a plataforma O maior O maior valor Do módulo Da força F Aplicada É Olha galera Vamos dar uma olhada Na resolutions Deixa eu ver Será que ele está Considerando também Aqui O atrito Que não há atrito Entre o bloco E a plataforma Deu ruim Vamos ver O que está rolando aí Sistão 3 Aceleração do sistema Massa do bloco É Ele considerou as duas Massa do bloco Mais a massa Do plataforma Vez a aceleração É isso Aqui Bom Particularmente Eu não vi Necessidade De Considerar Por que? Porque você está Fazendo a força Aqui em cima Da plataforma Não tem nada A ver com o bloco E Na teoria Essa força Aqui não é capaz De movimentar Esse bloco Tá Mas Ele está Considerando Como sendo aí A força resultante Que pode se movimentar Tanto o bloco Quanto a plataforma Que tem 3 kg Damas Aí Fazendo assim Vou até copiar E vir pra cá Explicar pra vocês A resolução Que é oficial Mas Que na minha Humilde opinião Quem sou eu Na fila do pão Mas que Não está adequada Uma vez Que É É a mesma coisa É o seguinte Tem um princípio Que chama-se Princípio da quantização Do movimento Então Como é que Diz esse princípio Professor? Diz o seguinte Deixa eu copiar Aqui pra gente fazer Organizar aqui Pra ficar bonitinho Ó Tá aqui a resolução Do problema Que O gabarito oficial Determinou Tá Mas agora Vamos entender Por que Que estava dando errado O que Que você fez de errado Na verdade O que Que acontece Imagina se você Tiver em cima De um Uma caminhonete Você está em cima Da caminhonete Lá naquela parte Da carroceria Você pode ser forte O tanto que for Se você fizer Uma força Lá em cima Você não vai conseguir Movimentar Esse objeto Não Não vou conseguir Por que Professor Que eu não vou conseguir Chama-se Princípio da Quantização Do movimento Diz que É Um corpo Que está dentro De um centro de massa Não consegue mover Esse corpo É por isso Esse é o princípio Por exemplo Que se todo mundo Da terra pular Ah professor Eu já li Se todo mundo Pular Vai mudar O órbita da terra Vai Não vai Por que O princípio Da quantização Do movimento Eu não consigo Movimentar Um centro de massa Estando dentro dele Eu tenho que me apanhar Em algo externo Por isso Que quando você Se apoia no chão E vai empurrar Essa caminhonete Aí sim Ela se movimenta Né Então Essa força Como você está Aqui dentro Da plataforma Tudo ligado Aqui na plataforma Não faz sentido Que essa plataforma Se movimente Tá Na minha humilde opinião A questão Não está bem elaborada Alguém falou o seguinte Mesmo se considerando O atrito Não deveria ter Dado um valor Aproximado Pois é Duda Aí o que acontece Por que Não está dando certo Não está dando certo Por que Porque o segundo exercício Nós temos que considerar Não só a massa do bloco Mas também A massa da plataforma Segundo a resolução A forma como A galera que elaborou Esse exercício Que é que a gente pensa Mas fisicamente Na minha visão Tem um problema aí O exercício Está mal elaborado E aí o que ele está falando Considerando tudo A força de atrito Menos a força F É igual Que vai ser a força resultante É a massa do bloco Vezes a aceleração E aí Ele substituiu Aqui Essa equação Da aceleração Aqui Nessa segunda equação E aí ele chegou Nesses 20 N aqui Mas mais uma vez Eu vou falar pra vocês Que eu não estou É Eu não estou de acordo Com a resolução proposta Mais uma vez Eu vou explicar por que Não faz sentido Uma coisa que está aqui Interna Movimentar Essa outra coisa Que está externa Se esse ponto aqui Se essa rodana Tivesse Conectada a um ponto Externo Tivesse tipo assim Desse jeito aqui Deixa eu anotar aqui Pra vocês Se tivesse aqui de fora Aí sim Aí fazia sentido Né Por quê? Porque tem um ponto Externo A plataforma Mas se eu estou aqui Sobre a plataforma Não faz sentido Então Peço até desculpa Por colocar esse exercício Pra vocês Porque Assim A gente vai olhando E vê Não Esse aqui é tranquilo De fazer Mas eu não esperava Que desse esse probleminha Aí pra vocês Tá bom? Entenderam Por que eu não concordo Com o problema? Tá bom Então tá bom Agora Se for pra fazer Desse outro jeito Sai a resolução Sai né Porque o exercício Foi pensado Dessa forma Mas não faz sentido Fisicamente Não faz Mais uma vez Se você está A princípio da Conectização do movimento Se você está Dentro de um centro De massa Você não consegue Em movê-lo É o mesmo caso Do carro Se você ainda Que você fica Fazendo assim No carro Às vezes Você pode Oscilar Mas se movimentar Fazer uma coisa Assim no painel Com toda a coisa Da sua alma Você não vai Movimentar Por que? O princípio da Quantização do movimento Tá? Agora eu vou Fazer a 6 O pessoal Está com dúvida Nela também Vamos lá Deixa eu chegá-la Aqui para baixo Para ficar bonita Ela fala assim Um objeto de massa M Está deslizando Sobre a superfície Horizontal Sendo Puxado Por um agente Que produz Uma força F Também horizontal De modo F Constante Como mostra a figura O bloco Tem uma aceleração A Constante De modo Alpha A Atrita Entre o bloco E a superfície E o coeficiente de atrito cinético Porque o corpo Está em movimento Vale Mi C O movimento É analisado Por um observador Inercial O módulo Da aceleração Da gravidade No local Vale G Considerando as informações Acima Obtei uma expressão Algébrica Para o coeficiente de atrito Em termos das grandezas Apresentadas Então olha só Esse aí Vai ser mais tranquilo Para a gente A gente sabe Que a força De atrito Cinético Né Cinético Ou dinâmico Vai ser Mi C Vezes A normal A fórmula Do atrito É uma só Só que Você pode usar Tanto o mi C Que é para atrito Cinético Ou dinâmico Que é quando o corpo Está em movimento E pode usar também A força de atrito Estática Que é aquela máxima Aquela fórmula Que estava aqui Tá bom Então olha só Vamos pensar comigo Nesse corpo Qual que é a força Resultante Moçada Se eu tenho Uma força F Puxando Para a direita Vai existir Um atrito Contrário Ao escorregamento Ele não vai não Não vai não Né Essa força De atrito Aqui Que é Contrária Ao movimento Tá bom Então concorda comigo Que pela segunda Lei de Newton Força resultante Peraí Deixa eu Tirar aqui Aí Força resultante É a massa Vezes a aceleração Faça mais amor Ah Então tá bom A força resultante Então vai ser Quem meus amores F Para estar puxando Para o direito Menos a força De atrito Né É igual a massa Vezes a aceleração Tá Mas quem que é a força De atrito Gente Uai pessoal A força de atrito É mi Vezes a normal Ó Então é só você Deixar aqui Ó No lugar aqui Mi c Vezes a normal Isso é o produto Da massa Pela aceleração Tá Então se eu quero Isolar o mi c Ó Quem tá negativo Vai passar Para o outro lado Positivo Né Então vai ficar assim Ó Concorda que eu posso Passar essa massa E essa aceleração Para lá Vai ficar assim Ó Menos ma É igual a Mi c Vezes a normal Né Então Isso aqui vai ficar Ó Quem estava Multiplicando Vai passar o que? Dividindo Então vai ficar Uma fraçãozinha aqui ó F Menos M vezes a Está Sobre o mi c Opa Sobre a normal né A gente quer Aí Esse é o mi c Só que Se eu chegar Nesse jeito aqui Tá correto gente? Não tá Porque ele não falou Aqui de normal Ele só falou De massa Força E a gravidade Ó Que vale G Ou seja Ele quer em função Das letrinhas E aí De novo A gente tem que lembrar Que normal Se o corpo Nem sobe Nem desce Vai ser a massa Vezes a gravidade Então como que vai ficar isso Meus queridos? Vai ficar assim ó No lugar da normal Massa Vezes gravidade Professor Eu posso cortar a massa? Nesse caso Não pode Porque eu não tenho a massa Em todos eles Então essa é a resposta Só que se eu quiser inverter Pode? Pode Aqui ó Vai ficar assim ó Mi c Igual a F menos ma Sobre m vezes g Dúvida aqui nesse exercício? Deixa eu colocar lá Que aí vai ficar bom Se alguém quiser tirar a frente Espera lá Aí Não mais né? Tranquilo? Então olha só Dessa listinha Tem mais algum exercício? Saudade quando era feito com nu E não com letra Tranquilidade então Tranquilidade então Então O nove né Então vamos fazer esse nove aí Eita Tirei o compartilhamento aqui Peraí Vamos voltar lá Deixa eu ajeitar aqui rapidinho Vou compartilhar a tela de novo agora Ó Fala assim O sistema de freios ABS Chegou aí pra vocês? A tela já chegou? Sim? Perou que sim? Perou que não? Beleza O sistema de freios ABS Que hoje É Obrigatoriamente Equipa os veículos Produzidos no Brasil Ziu 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 Faz com que as rodas Não trazem Que bom que as rodinhas Não trazem Enfreadas bruscas Evitando assim O deslizamento dos pneus Sobre o pavimento E consequente perda Da aderência do veículo Ao som O ABS Carregado com Aí Está falando né Carregado com massa total É um veículo Imagina De 1600 kg Distribuído igualmente Nas quatro rodas Todas tracionadas Quatro por quatro Esse veículo É tirado do repouso E levado a atingir A velocidade de 108 km por hora Em cinco segundos Com aceleração constante Sobre a pista horizontal E retilínea Considere A aceleração da gravidade Com o valor De 10 ms por segundo Ao quadrado E despreze a resistência do ar A intensidade da força Propulsora em cada roda E o menor valor Do coeficiente de atleta estático Entre os pneus E o pavimento Deve ser Respectivamente Então olha só Vamos pensar o seguinte Se eu tenho 1600 kg Em quatro rodas Concorda comigo gente Que eu vou dividir isso aqui A massa de cada roda Vai ser 1600 Dividido por 4 Quanto que costuma dar isso? Espera aí Deixa eu fazer aqui Isso vai ser 1600 Dividido por 4 Costuma dar 400 kg A pessoa já sabia Tá Então olha só Agora vamos pensar Uma coisinha aqui Esse veículo É tirado do repouso E levado a atingir Uma velocidade De 108 km por hora Em cinco segundos O que ele está me dando aqui Gente? A aceleração É, professor? É Porque a aceleração Ela é a variação Da velocidade É o delta V Dividido pelo delta T Ah Então como é que vai ser isso? Vai ser a velocidade final Que é 108 Pip, 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 pip Senhor Aqui ó Tá em km por hora E aqui tem segundos Ah, então eu vou ter que transformar, né? Como é que eu transformo 108 km por hora Para ms Divide por 3,6 E isso vai dar 30 Beleza? Então vamos fazer aqui ó A velocidade vai ser 108 Dividido Eu vou colocar nesse cantinho aqui Para não ficar sumindo Da sua telinha Nem tanto, pip Nem tanto Né? Aqui não tem mais nada Não, não tem não Então ó 108 km por hora Dividido por 3,6 E isso vai dar quanto, gente? 30 metros por segundo Então a velocidade final é 30 A velocidade inicial é 0 Que é a velocidade do repouso E ele fez isso em 5 segundos Portanto a minha aceleração É 6 m por segundo ao quadrado Tá Professor Eu já sei a massa de cada roda Eu já sei a aceleração Que esse negócio imprimiu Eu já sei a gravidade E como é que eu vou calcular então A força do espreme Pelo amor de Deus Ele pediu aqui ó A intensidade da força propulsora Em cada roda E o menor coeficiente de atrito Eita Uai Para achar a força propulsante Né? Dessa roda Vamos fazer o seguinte Você sabe que força resultante É massa de aceleração Não é? Vai ser Tá Então a força resultante É o que nós queremos saber inicialmente Ó Vai ser o produto da massa De cada roda que é 400 Vez a aceleração que é 6 E isso costuma dar 2400 N Professor Beleza Essa é a força resultante Tá E aí Olha só Ele pergunta agora ó Qual é Essa é a força resultante Mas quem que é a força resultante Meus queridos Professor A força resultante Você ensinou pra nós Que a força Igual a esse exercício aqui ó Esse aqui ó Que você fez agora Era Era força pra cá E o O escorregamento Era contrário ao movimento Então era força menos força de atrito Esse também vai ser assim Vamos pensar comigo Olha só Eu vou desenhar aqui pra vocês E aí vocês vão interpretar aqui comigo Vocês acham que O atrito ele favorece Ou ele é contra o movimento Pensa comigo aí O que vocês me dizem No caso da roda Que eu vou fazer aqui agora Ó Pensa aí Tá aqui a roda O atrito Ele é contra Ou a favor do movimento A Duda falou Eu acho que ele é contra Duda Pensa comigo Quando o carro patina Quando ele não Ele tá atolado lá no barro Por que que ele não consegue sair Concorda comigo É porque Falta atrito Entre o solo E os pneus E é por isso que ele fica Patinando e não sai do lugar Então professor Você quer dizer que o atrito Ele é favorável ao movimento? É Porque olha só Vamos supor Que nós vamos nos movimentar aqui Ó Para a direita Aqui ó Então olha só Se o escorregamento É pra trás Então o atrito Vai ser justamente Para frente Ah professor É verdade Então nesse caso O atrito é favorável ao movimento Então A força resultante Vai ser justamente Essa força de atrito Propulsora É Então esses 2.400 newtons Que nós achamos aqui Teacher Vai ser justamente A força propulsora É Que a força de atrito É Então Ao invés de colocar A força resultante Eu posso falar Que a força de atrito É igual a 2.400 newtons É Isso pensando na roda Não pensando na propulsora Do motor Né gente Que o motor tem perdas E tudo mais Mas pensando lá na roda A força propulsora Vai ser A força resultante Vai ser a própria Força de atrito Porque se não tiver atrito Ele não vai conseguir Se movimentar E aí você vai fazer O atrito Nós sabemos Que ele é Mi Vezes a normal Professor Ah Então ó Vai ser Mizinho aqui ó Vezes a normal Desse negócio É igual a 2.400 E aí Qual que é a massa Da roda No caso aqui Que eu tenho que considerar Só 400 né Então Mi Vezes 400 Ó Mi Vezes 400 Agora que tá ela Espera lá Vamos pensar uma coisa aqui Ó Vocês tão vendo Essa tela ou não? Quando eu faço assim parece Tão Tão vendo Não Vou fazer de novo Compartilhar tudão aqui Aí Aí olha só 2.400 E Vezes O coeficiente A normal aqui né Agora a normal Desse veículo Vamos pensar É massa Vezes gravidade Não é? Então vai ser 400 kg Vezes 10 Isso é igual a 2.400 Ou seja Mi Vezes 4.000 Vezes Igual a 2.400 Quem tá multiplicando Passa dividindo Então Ó Vai ficar 2.400 Dividido por 4.000 2.400 Dividido por 4.000 Quanto que dá isso moçada? Olha pessoal Se eu simplificar por 4 Vai dar 6 Sobre 10 Deve ser isso Então Letra A De amor É a resposta Pra nós Há alguma dúvida? Ficou alguma dúvida Nesse exercício? Ele é mais complexozinho né Deixa eu tentar Compartilhar os desenhos aqui Não tem jeito mais Acabou Mas vamos lá Conversa comigo aqui Ficou meio confuso né Alguém não entendeu Algum passo? Vamos de novo então Fala o seguinte Fala que a massa total do veículo É 1.600 Então Se é 1.600 E são 4 rodas Ele quer saber pra cada roda Então Nós vamos achar primeiro o que? A massa de cada roda Achamos Achamos a velocidade final Em ms Dividindo o 108 Aqui ó Por 3,6 Achei 30 Fazendo a fórmula da aceleração Que você viu lá na cinemática Com o lindo do Sostak Você vai ver que a aceleração A aceleração é 6 Força resultante é massa Vezes aceleração Multiplica a massa Vezes a aceleração Achamos 2.400 Então achamos a força de resultante Só que Na roda Essa força resultante É a própria Força de atrito Né? E ele quer saber aqui ó A intensidade da força produtora Em cada roda Ele não quer saber de todas as rodas Né? Senão eu multiplicaria por 4 Então Ele quer saber em cada roda Beleza Tá Agora olha só Se eu achei Se a força resultante É igual a força de atrito Eu só substituí O lugar da força de atrito É mi vezes a normal É igual a 2.400 Normal é massa Vezes a gravidade Porque é normal Qual o peso O jipe não vai nem pro céu Nem pro inferno Né? Então passa dividindo Eu cheguei que O mi vai dar 0,6 Quero saber de vocês Alguém ficou com dúvida? Deixa eu colocar aqui Caso alguém queira Tire o print O chat sumiu pra mim Não sei pra vocês aí Mas pra mim aqui sumiu Gente, vocês estão aqui ainda? Ah Ah Alguém falou Estou entendendo Então Há alguma dúvida Nessa resolução Nesse exercício Um de cada vez Muita gente falando Sabe? Não consigo entender Dúvidas? Tranquilo? Então tá bom Bom, então Tá chegando ao fim Né? Nossa aulinha aqui Na próxima aula A gente vai fazer Mais alguns exercícios E aí agora A gente vai começar Plano inclinado Pra gente fazer Os do livro Eu não tava passando Do livro antes Porque vocês não tinham Ainda plano inclinado Fala pros coleguinhas Pra eles participarem Viu? Porque Nós estamos aí Com 17 pessoas Nossa sala tem mais gente Próxima aula É muito importante Que é plano inclinado Tá bom? Hoje ainda Nesse mesmo bate canal Beijo pra vocês Tchau 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 Tchau